Voltamos do Sambódromo do Rio de Janeiro com o desfile da Filhos da Águia, a Escola Merim da Portela, que animou muito a arquibancada quando entrou. E um telespectador foi às ruas do Rio e perguntou aos foliões, qual o significado do carnaval? O resultado é o nosso Outro Olhar de hoje. A produção é de Fernando Borges. Mais um dia comum no Rio de Janeiro? Será? E faltando poucos minutos para o bloco sair, a situação é essa. Tudo muito tranquilo, carros ainda passando na rua, mas a situação não vai ficar por muito tempo assim não. Não demorou muito para a festa ficar lotada, mas não são só os cariocas que aproveitam a folia. É o meu primeiro carnaval no Rio e hoje em dia é muito divertido. E para celebrar, vale todo tipo de fantasia. E teve gente que levou a família inteira para brincar o carnaval, inclusive quem ainda nem nasceu. Você não tem medo desse barrigão estar desfilando aí não? É o maior segurança, a gente tem que aproveitar o carnaval, mesmo grávida. Estou grávida, não estou morta. E para quem acha que trabalhar e depois ir para a festa é cansativo. Não cansa não, sai do trabalho e vem para um bloco? Não, acho que o bloco revigora você. Trabalhou o dia inteiro cansado, um calor desse. O bloco é para você relaxar. E como resumir o significado do que é o carnaval? Você se confraterniza, faz novos amigos, não há diferença de crença, de raça quando se fala em carnaval. Não, não há diferença de crença, de raça quando se fala em carnaval.